O Atlético caminha por um passo muito importante para a temporada 2023 e a gente não está falando para a eminente classificação para a Copa Libertadores da América, o que a vitória contra o Goiás acabou gerando uma vantagem muito importante para o Atlético em relação aos seus concorrentes que não conseguiram vencer na rodada. Mas a gente está falando para uma definição de comissão técnica antes da temporada começar e uma comissão técnica que, de certa forma, termina a temporada em alta caso a classificação para a Libertadores se confirme. Lembrando que ano passado, de 2021 para 2022, essa transição foi feita por Alberto Valentim, então existia toda uma dificuldade, afinal a qualidade do técnico era completamente duvidosa. De 20 para 21 foi feita pela comissão do professor Paulo Autori. Acho que é um dos grandes motivos daquele time ter vivido um momento de sucesso ao longo da temporada e ter sido campeão da Copa Sul-Americana e chegado na final da Copa do Brasil mesmo com pouca expectativa, mesmo com pouco investimento, nem comparado ao investimento que vem sendo feito para a temporada 2022. E a gente imagina que pode ser feito para a temporada 2023. E de 19 para 2020 foi uma transição também bem mal feita pelo Eduardo Barros ali. O Dorival chega já ao longo da pré-temporada. Então, assim, são cenários que o Atlético vem pecando. As pré-temporadas do Atlético não vem sendo como a gente imagina, porque é um momento crucial. Apesar do Atlético optar por jogar o campeonato paranaense com um time de aspirantes, o que eu acho uma decisão acertadíssima, eu acho que esse momento da temporada é um momento crucial para um time que tem uma ambição de fisicamente chegar voando numa reta final. Só que, pelo menos, o que a gente viu na atual temporada. Uma pré-temporada desperdiçada, poucos amistosos, um técnico que não deixou nenhuma herança. Apesar de ter sido campeão da Copa Sul-Americana, a herança do Valentim foi nenhuma. Foi só um desejo que ele não retorne ao Atlético. Eu, pelo menos, tenho esse sentimento em relação ao Valentim. Eu não sei vocês, sabe? Então, assim, existe uma expectativa muito grande para que de 2022 para 2023 e a temporada em 2023, já que vai ser uma temporada maior por causa da Copa do Mundo, ela seja uma pré-temporada melhor desenvolvida, seja uma temporada melhor elaborada. É isso que eu acredito que a gente possa ter do Atlético. E tudo se desenha para essa transição de temporada em temporada, para essa passagem ser feita pela mesma comissão técnica atual do Atlético, o Luiz Felipe Scolari, que assumiria definitivamente o cargo de head coach, Paulo Turra aí como técnico e o Wesley Carvalho continuaria como auxiliar. Um processo bem parecido com o Paulo Turra, onde seus auxiliares ganharam uma oportunidade, principalmente Antônio Oliveira, e por um bom tempo fez um bom trabalho. Existe uma galera aí que está preocupada, já que é um treinador inexperiente, poucos trabalhos autorais, muito mais ligado à trajetória do professor Luiz Felipe Scolari. E tem outras pessoas que estão confiantes, afinal as poucas demonstrações de Paulo Turra no comando do Atlético foram positivas. Comenta aqui de que lado você está, deixa o like, mandar um abraço para a Evolução Pisos United em KTO, e vou opinar, vou opinar sobre Paulo Turra. É o cara para assumir o Atlético em 2023, uma temporada que também carrega muita expectativa, uma temporada que, assim, acho que 2022 aumentou o sarrafo do que o Atlético deve fazer em 2023, se vai ser bater na Copa Libertadores para chegar novamente, se vai ser uma campanha de oitavas de final novamente. Acho que, assim, cada vez com as campanhas de sucesso do Atlético, a necessidade de campanhas de mais destaque ainda, elas aumentam, sabe? Então, vou falar um pouquinho do Turra, eu passei a tarde estudando Paulo Turra. E, cara, para quem imagina um trabalho oposto ao que vem sendo feito, vocês estão enganados. O Paulo Turra, ele é um devoto de Luiz Felipe Scolari. O Paulo Turra, ele deve muito a Luiz Felipe Scolari, porque foi o Filipão que trouxe o Paulo Turra para esse mundo do futebol mais apurado, sabe? De ser um auxiliar ali importante de um dos grandes treinadores do mundo. O Paulo Turra, ele estava ali fazendo os cursos, se especializando e tudo mais, mas essa chance dada ao Filipão, botou o Paulo Turra em evidência e ele sabe disso. E, por isso, existe uma sensação de gratidão muito grande em relação ao escolar. Por isso, existe uma sensação de você mudou a trajetória da minha carreira. E, por isso, o que o Filipão fala, o Paulo Turra acata, além de um ser chefe do outro. O Filipão, nesse momento, é chefe do Paulo Turra e, se assumir o cargo de head coach na sua totalidade, não dividindo como treinador, continuaria como chefe do Paulo Turra, não técnico. Mas, assim, não significa que o Paulo Turra não tenha boas ideias. Isso a gente precisa deixar claro. Não significa que o Paulo Turra tenha boas ideias. O Turra é um defensivista, eu acho que dá pra afirmar sim. É um cara que foi zagueiro. Então, tem toda a sua base ali firmada numa defesa muito sólida, organizada. A palavra organização é repetida várias vezes pelo Paulo Turra. Que é um time organizado, que é um time organizado, que é um time organizado. Então, taticamente, ele busca alinhar esse time da melhor maneira possível. E acho que, de certa forma, é algo que o Atlético precisa. Ter esse time o máximo alinhado possível. Ter esse time o máximo capaz possível de fazer ali um jogo seguro. Não é um técnico que busca correr muitos riscos. Mas é um técnico que tem algumas palavrinhas mágicas que eu acho que o torcedor do Atlético gosta. E eu acho que são palavrinhas que marcaram um período muito vencedor do Atlético. E foi o período ali com o Thiago Nunes. A agressividade na marcação. A agressividade na marcação. Você não vai deixar o cara, o portador da bola, adversário livre. Sabe? É... Capacidade de pressionar em todas as zonas do campo. Então, não é uma pressão só em bloco baixo. Que a pressão, ela inicie entre os jogadores de ataque. Situações que talvez a gente não veja hoje no Atlético. Dificilmente o Atlético tem essa marcação agressiva e principalmente essa pressão alta. Mas, é algo que precisa ser muito bem coordenado. É algo que precisa ser muito bem preparado. Sabe? Não adianta que essa pressão, ela aconteça de maneira desorganizada. Não adianta que essa pressão aconteça de maneira frouxa. Então, já é algo assim que me agrada. A outra palavrinha que o Paulo Turro, ele repete muito. É verticalidade. Gosta de um jogo vertical, direto. E eu acho que, de certa forma, a gente não pode confundir verticalidade com os chutões em excesso que o Atlético dá. Os lançamentos em excesso que o Atlético dá. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Ter a bola no chão. Fazer esse jogo acontecer de maneira vertical, objetiva, direta. Eu acho ótimo. Eu acho ideal. Eu acho que, inclusive, o Atlético tem jogadores pra fazer esse jogo. Coelho, Canóbio, Vitinho. São jogadores que aproveitam muito profundidade. Kelvin, Abner, fazem boa parceria pelo lado. Sabe? Aí você tem o meio campo com o Teranjo. Você tem o meio campo com o Alex Santana. Todos ali são capazes de dar uma resposta muito legal dentro desse modelo de jogo. Dentro desse cenário de jogo, sabe? Então, a gente tá falando de um Atlético que a gente consegue visualizar. Não é um treinador que traz ideias que o Atlético vai precisar dar uma volta ao mundo pra fazer acontecer. Não. A gente consegue visualizar as ideias que o Atlético teria com o Paulo Turra. Ou, pelo menos, que o Paulo Turra traz como suas principais ideias. Como o Paulo Turra traz como a sua principal base como treinador. Eu fico, de certa forma, satisfeito de não ter outra mudança muito drástica no segmento que o clube vem levando. O futebol do clube não precisa passar por tantos altos e baixos. O futebol do clube não precisa passar por tantas transições. Mas, o futebol do clube, ele pode seguir um caminho de temporada pra temporada, sabe? Então, esse cenário, confesso pra vocês, que é o que mais me agrada. Esse cenário de manter um trabalho que chegou na final da Libertadores, chegou nas quartas de final da Copa do Brasil. E tá prestes a classificar o Atlético pra Libertadores. E eu acho que essa classificação pra Libertadores é fundamental pra ver se mantém ou se não mantém o Paulo Turra. Eu gosto, assim, então, além de boas ideias, de bons conceitos ali, a gente vê também no trabalho do Paulo Turra, ou pelo menos nas ideias do Paulo Turra, algo que o Atlético busca. Aquele jogo intenso, aquele jogo que sufocava o adversário, que na Arena da Baixada deixava o adversário entendendo que ele tava encarando um cenário hostil. A gente quer trazer de volta essa hostilidade de enfrentar o Atlético. Não que nessa temporada tenha sido fácil. Também foi um Atlético que vendeu muito caro os jogos. Mas se você aumentar um pouquinho o repertório tático, e as ideias do Turra indicam um repertório tático, ou pelo menos ideias interessantes, alinhado à capacidade de competir do grupo do Filipão, eu fico muito animado. Então, assim, o mercado brasileiro não tem tantas opções. O Atlético não se mostra muito disposto a investir no mercado exterior. Tem muita coisa, assim, pra manutenção desse... do Paulo Turra, dessa ideia de Atlético. Então, assim, eu não descartaria o Turra como uma boa ideia, não. Óbvio, tem nomes que eu prefiro. Se você me perguntar, Thiago, Paulo Turra ou Fernando Gago? Eu falaria, porra, o Fernando Gago. Mas não é uma opção, aparentemente, no momento. Então, fui pesquisar o Turra. Isso, obviamente, é tudo uma prévia. A gente pode discutir ao longo das lives muito sobre o Paulo Turra, mas caminha-se pra ser o técnico do Atlético 2023. Opa! Não consegui desligar, agora vai, hein?